Saí do trabalho 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 boa e que respeita, eu tô ouvindo. Se o cara tiver carregando uma carrocinha com a música Raiz Boa, eu tô ouvindo. Agora, bicão aí com... ganhando dinheiro aí, pagando jabá em rádio. O que significa aí, pegou fogo na caixa d'água, Giovanni? É que eu saí do... É que eu saí do trabalho nervoso e cansado, sem dinheiro no bolso. E muito quebrado. E quando você tá duro, sem morar e sem dinheiro, você tá quebrado, tá sozinho. Era o que aconteceu comigo. Duro, sem dinheiro no bolso e muito quebrado. Jóquia, eu gravei o Se Te Agarro com Outro Eu Te Mato, que o Sidney Magal gravou isso, vendeu no Brasil. Eu gravei porque a gravadora pediu. A gravadora escala. Aí eu gravei um compacto. Como o Brasil ainda não tinha distribuição, aí eu gravei e vendeu 100 mil. Eu arrumei um dinheiro. Porque a gravadora falou, puta, você vendeu 100 mil. Mas não eu vendi, o Magal vendeu. Mas eu gravei a música. E quando não tinha lá em Recife, o do Magal, o cara comprava o meu. Entendi. Porque o maestro fez o mesmo arranjo. E eu entrei cantando. Depois eu fui pra gravadora Beveli com Paulo Sérgio, que explodiu com a última canção, Ângelo Máximo, vando com moça, um cast na Beveli. Depois o dono da Beveli tomou muito uísse comigo, que é o seu Adiel, já morreu. Aí o Adiel bebia comigo ali pela centro, ele falou, Giovanni, eu comprei a Copacabana. Não, como se fosse. Eu comprei uma cerveja. A gente bebendo e zoando com a mulherada. Ô, bicho, eu comprei a Copacabana junto com outro sócio. Você vai pra Copacabana. Normal. Aí eu fui pra Copacabana e fiz um disco na Copacabana com o Agnaldo Rayó. Não é mentira, você pode ver o cast aí. Elisete Cardoso, Benito de Paula, Ângela Maria, Moacir Franco. E eu entrei lá por causa do Adiel. Você não faz nada sozinho. Ninguém faz.